Faleceu com a Ivone Dávila. Ela era uma personagem muito querida, muito com a cidade, sempre presente em festas e eventos, com certeza contribuiu e muito para a história de Florianópolis e já deixou saudades. A reportagem é do Arles Amaro. Vamos ver. A despedida de Ivone Dávila aconteceu na tarde desta sexta-feira, no cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis. Ivone era uma figura marcante da sociedade catarinense e a alegria estava sempre presente. Ela cantava, ela tocava piano e eu acho que agora ela está lá em cima, com a do Moreira Lima, os dois, um tocando piano e ela canta. É um pesar muito grande. A minha mãe foi um ensinamento, foi a alegria da minha vida. Eu perdi uma grande amiga, sabe? Ivone era sogra do ortopedista Luiz Fernando De Vicenze, importante médico catarinense, com destaque internacional. Ela foi uma grande representante nessa vida. A Ivoninha era minha sogra, mas era assim, querida, amiga, não existia aquele termo sogra como normalmente se fala. Ela era quase como uma mãe também, sempre deu todo o apoio, sempre esteve conosco, viveu bem. Isso que é importante, a lição que ela deixa. A gente passa por essa vida, a gente tem que viver bem, tem que ser feliz e se entregar na mão de Deus quando Ele nos chama. O sepultamento aconteceu ainda no final da tarde. Ivone deixa duas filhas, quatro netos e seis bisnetos. Dona Ivone era mesmo uma alegria. Todo o meu carinho, todos os nossos profundos sentimentos, a minha querida amiga Lucinha De Vicenze e a todos os familiares.